Preso homem e apreendido menor de idade suspeito de praticar assalto no residencial Eugênio Coutinho. Polícia militar realizou blitzes de caráter preventivo no trânsito. Quatro veículos se envolveram em um acidente na BR-316, próximo a Caxias. Falta de saneamento básico e infraestrutura geraram reclamações de moradores no bairro Antenoviana. Realizada mais uma versão da cavalgada do produtor rural, a Assembleia de Deus promoveu colônia de férias para as crianças. Sistema Sinal Verde de Comunicação fez homenagens a Caxias pelos 194 anos e adesão à independência do Brasil. Moradores da Vila Paraíso denunciaram despejo de lixo e entulho na área daquele residencial. No bairro Antenoviana, moradores reclamaram no despediço de energia elétrica com lâmpadas acesas durante o dia e postes da iluminação pública. Deputado Humberto Coutinho presidiu sessão de abertura dos trabalhos na Assembleia Legislativa e destacou a harmonia entre os parlamentares. Foi considerado expressivo o número de furtos ocorridos durante o último show realizado no Parque da Cidade. Oferta de transporte interurbano em Caxias por uma nova empresa de ônibus não agradou aos usuários, houve aumento no preço das passagens e demissões de profissionais do ramo. Falta de organização do trânsito continua gerando transtornos para motoristas e pedestres nos centros da cidade. Casa Brasil anunciou inscrições para novos cursos grátis. Cefa Coque recebeu alunos com uma gincana recreativa após as férias do meio do ano. Devotos de Nossa Senhora da Assunção participaram de pregações que antecedem o festejo dedicado à santa no bairro Nova Caxias. Caminhonete foi atingida por carreta na BR-316, próximo a Timon, deixando uma mulher morta e duas pessoas gravemente feridas. Logistas apostam em opções de presentes e se preparam para as vendas que antecedem o Dia dos Pais. FACEMA promoveu a semana pedagógica para o segundo semestre letivo. Após vários anos de atuação no transporte coletivo interurbano, empresas de micro-ônibus foram proibidas de ofertar o serviço na cidade. Preso na zona rural de Caxias Homem, foragido da Justiça, acusado de homicídio duplamente qualificado. Campos do SESC UEMA sediou palestra comemorativa aos 11 anos da Lei Maria da Penha. Missa Campal abriu as prévias para o tradicional festejo a São Benedito.